Ô chuchuca Pega botar, pega botar 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 Quer que aborça, quer que abortar – Vem assim, vem assim, vem assim… – Com cara de boba – Gota com têta, que tudo novinha – Gota com têta, que tudo novinha – Gota com têta, que tudo novinha Agora tá com tudo na vinha Ô chuchuca Pega botar 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 Pega assim 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 Agota com o teta, com tudo novinho Agota com o teta, com tudo novinho Agora monta